Nas próximas aulas vamos falar de três pilares fundamentais na fotografia, que eles são responsáveis na entrada de luz no sensor da câmera. A gente precisa saber a funcionalidade de cada um deles para equalizar e conseguir uma foto com a estética perfeita. Depois a gente vai entrar na prática onde tudo isso ficará muito mais claro para vocês. O diafragma é um dispositivo localizado na sua lente que determina a quantidade de luz que entra no sensor. Cada lente possui um diafragma máximo específico. Quando o assunto é lente, sempre falamos ou escutamos 50mm 1.8, 35mm 1.4, 24-70mm 2.8. Na verdade estamos falando do nome da lente, da distância focal e a abertura máxima. Isso é importante porque vai influenciar na qualidade da sua imagem o que você pode fazer com essa lente. Como vocês podem notar, quanto maior a abertura de luz de uma lente, menor será o número de F. Existem lentes com abertura fixa e com abertura variável. Por exemplo, a lente 18-55 do kit, a abertura máxima dela em 18mm de distância focal seria f3.5, mas em 55mm seria 5.6. E temos a lente de abertura fixa. Por exemplo, uma 24-70mm 2.8 fixa, ela terá 2.8 de abertura de 24 até 70mm. Portanto, são lentes mais caras. A abertura da lente é responsável também pela área de foco na foto. Por isso, quanto maior a abertura que você está usando, menor vai ser a profundidade de campo. Então, para ter aquelas fotos com um fundo bem desfocado, significa que você precisa de uma lente com abertura maior. Pois quanto maior a abertura que você estiver usando, mais luz vai entrar e maior será o desfoque no fundo. Se sua intenção for fazer uma foto de paisagem, aí você precisa fechar a abertura. Em média, a f11 seria ideal. Uma estatística da relação de abertura e melhor qualidade de imagem das lentes é de abertura f5 a f11. Um detalhe importante que você precisa saber é que a lente não foi feita para usar a abertura máxima o tempo todo. Se você tem uma lente f1.8 e faz o ensaio inteiro usando a abertura f1.8, a chance de boa parte do seu trabalho por água abaixo é grande. Você pode acabar focando no nariz da modelo e perder foco na orelha, que está um pouco atrás, por exemplo. O uso recomendado de uma lente f1.8 seria fechar pelo menos para f2.2. De uma f1.4 seria fechar para f2.2. Assim você evitará perder detalhes e qualidade de imagem. O uso recomendado de uma lente f1.8 seria fechar para f1.8 seria fechar para f2.0.8.